RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E hoje a gente vai resolver um exemplo de subtração com números que possuem três algarismos. Vamos dizer que 495 seja igual a 621 menos um número desconhecido. Bem, por isso que vamos deixar esse espaço em branco aqui. Uma forma de encontrar esse número desconhecido é a gente utilizar a reta numérica. A gente pode, então, colocar aqui a reta numérica. Aqui a gente coloca o 621 e aqui a gente coloca o 495. A gente vai subtrair aqui do 621 um certo número. Então, a gente coloca aqui o sinalzinho de menos e aí um espaço em branco, porque a gente não sabe que número é esse. Bem, a pergunta que eu quero fazer para você é essa. Qual é esse número que, subtraindo do 621, a gente vai encontrar 495? Uma forma de encontrar esse número é resolvendo isso daqui por partes. Ou seja, o que eu preciso fazer aqui para sair do 621 e chegar ao 495? A primeira coisa que eu posso fazer aqui é subtrair esse 21 desses 621, porque se a gente subtrair aqui 21 desses 621, a gente vai chegar aqui a 600 nessa reta numérica. Agora, o que eu também posso fazer aqui? Bem, eu posso subtrair aqui 100 desses 600, porque fazendo isso a gente vai chegar aqui ao 500 nessa reta numérica. Agora, para sair do 500 e chegar ao 495, basta subtrair 5 unidades. Então, para sair do 621 e chegar ao 495, eu subtraí o 100, que está aqui, também subtraí o 21, que está aqui, e por último subtraí o 5, que está aqui. Deixa eu colocar o 621 aqui para a gente ficar com a informação completa. Então, a gente tem aqui 621 menos 100 menos 21 menos 5, e isso é igual a 495. Então, a gente coloca o 495 aqui. Como que eu encontro o número total aqui que eu subtraí desse 621? Bem, a gente pode pegar aqui e observar o 21 e 5, afinal, eu subtraí 21 e também o 5. e menos 21 menos 5 é igual a menos 26, ou seja, eu subtraí 26 aqui. Bem, agora aqui eu também subtraí esse 100. Então, eu subtraí esse 100 e esse 26, de forma que a gente vai ter aqui 126, ou seja, menos 126. Então, o que a gente tem aqui é que 495 é igual a 621 menos 126. Conseguiu compreender direitinho esse exemplo? Bem, vamos fazer um outro exemplo aqui agora. Vamos supor que a gente tem aqui um número desconhecido. Esse número desconhecido menos 435 é igual a 210. A gente pode encontrar esse número desconhecido praticamente da mesma forma que a gente fez antes. Então, a gente vem aqui e coloca a reta numérica. É sempre muito mais simples fazer desse jeito. A gente tem aqui um número desconhecido, que a gente não sabe qual é, mas a gente sabe que a gente vai subtrair dele 435. Então, a gente tem aqui esse número desconhecido menos 435. subtraindo 435 desse número desconhecido, a gente vai chegar a 210. Se a gente sabe que um número desconhecido menos 435 é igual a 210, para encontrar esse número desconhecido, a gente pode adicionar 435 ao 210. Assim, a gente vai encontrar o número que a gente não sabe qual é. Bem, e como que a gente pode realizar essa adição aqui? Bem, a gente pode desmembrar o 435 em centenas, dezenas e unidades. Por exemplo, se eu tenho aqui 210, a gente pode somar a esse 210 400, já que eu tenho quatro centenas aqui. Então, a gente vai pegar aqui e adicionar 400. ao adicionar 400 ao 210, a gente vai ter 610. Então, a gente pode colocar o 610 aqui. Agora, a gente pode adicionar 30 aqui a esse 610. E por que a gente vai fazer isso? Porque a gente tem aqui 3 na casa das dezenas, e 3 dezenas é igual a 30 unidades. Então, a gente coloca aqui mais 30. 610 mais 30 é igual a 640. O que falta agora? Falta esse 5 que a gente tem aqui na casa das unidades. Então, a gente vai adicionar a esse 640 aqui o 5. 640 mais 5 é igual a 645. E esse é o número desconhecido que a gente tem aqui. 645 menos 435 é igual a 210. Então, essa é uma forma muito interessante que a gente pode utilizar para encontrar números desconhecidos quando a gente tem uma subtração. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui. Mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!